Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim Para Quem Gosta Carrapicho beiço de boi Uma plantinha comum de crescimento espontâneo Em gramados, em jardim, em cantos de rua E eu vou falar sobre ela hoje Porque ela pode estar aí dentro do seu vaso No seu jardim Um santo remédio Uma erva medicinal Além de ser erva daninha Uma erva medicinal Maravilhosa E você está aí simplesmente Puf, arrancando ela do seu vaso Então é sobre o Carrapicho beiço de boi Que eu trago agora para vocês Eu vou mostrar o Carrapicho beiço de boi Depois eu vou falar um pouquinho Um pouquinho não, né? Muitas propriedades medicinais desse matinho Bom pessoal Ao final desse vídeo eu deixo o like de vocês aí Que para nós, o Jardim, para quem gosta É muito importante Vamos lá então? E ele aqui, gente, nesse matinho Carrapicho beiço de boi Para quem não conhece Olha aqui As folhas Olha Como ela vem Ela é macia Mas ao mesmo tempo Ela é áspera As novas É macia As mais velhas São ásperas Só que elas vêm assim Sempre em Em três Olha Três folhas Num raminho Olha a florada dela Olha aqui Vem essa florada linda Lilás E aí chega O carrapichinho Aqui, ó Tá vendo? É um... Não é espinho Mas se você passar por perto Ele gruda Na roupa Esse é o carrapicho Beiço de boi Como ele é uma planta Daninha Aqui, por exemplo Ele tá no meio do gramado Olha Tem por tudo aqui, olha Tá vendo? Olha Olha isso aqui Que moitinha bonita O carrapicho Beiço de boi Então, pra que não se confundam mais Agora eu tenho certeza Que vocês É... Vai ter... Quando tiver acesso a essa plantinha Vai saber identificar ela Olha aqui Mostrar ela devagarzinho Pra vocês poderem Pegar todos os detalhes dela E ela é uma gracinha Eu não tiro ela aqui do gramado Olha aqui Os carrapichinhos Viram aí? Carrapicho beijo de boi? Garanto que você tem uma aí dentro do seu vazinho Procure Porque agora eu vou falar pra vocês As propriedades medicinais Que essa plantinha nos traz Elas nos auxiliam Em dores de cólicas abdominais Ela é protetora do fígado Contra os remédios Que intoxica o nosso organismo Ela é uma benção, gente Gordura no fígado? Carrapicho beijo de boi Essa plantinha Também ajuda pra asma Olha E ela pode ser usada Até o final do tratamento Porque ela não é uma planta tóxica Olha que maravilha que nós temos aí No nosso gramado No nosso mato Ela também nos auxilia com problemas Candidíase Banho de assento Nosso sistema imunológico Gente É uma maravilha E ainda não acabou não Ela é excelente, gente Pro tratamento urinário Infecções de urina Esse carrapicho beijo de boi Faz a diferença E você vai usar Até o fim Até desaparecer Os sintomas Daquilo que você está cuidando Daquilo que você está querendo Com essa plantinha Olha que maravilha Eu adoro trazer esses vídeos, gente Desses conteúdos de ervas medicinais Que você pode encontrar aí No teu quintal Não precisa comprar Não precisa sair desesperado Procurando Porque você pode ter aí É só saber identificar As plantas É só saber Ter o olhar Pra saber Que aquela planta É medicinal E o Jardim Pra quem gosta Tá aqui pra isso Pra te orientar Pra mostrar pra vocês Que uma farmacinha Tá aí no seu quintal É o que eu sempre trago Aqui no meu canal, gente Aprenda a identificar Ervas medicinais A farmacinha pode estar aí No seu quintal Você precisando De uma plantinha Pra uma dor de cabeça Pra uma dor ocular Pra uma dor de dente Né? E pra fazer bochecho Cabo e bicho de boi também Tô com um abscesso Dá uma bochechadinha aí Você vai ver só A maravilha que é também Essa planta Aprenda a identificar Com o olhar Olha as folhas Olha o caule Olha o cheiro Olha a flor Por último Não conseguiu? Vai pra raiz Tem umas que as raízes É pra baixo Outras raízes É espaçada Outras as raízes É por cima da terra De uma forma ou outra Você aprende a identificar Ervas medicinais Eu só falo pra vocês Não tentar identificar Ervas medicinais Por degustação A planta não foi feita pra isso Tá? Existem muitas ervas medicinais Tóxicas Então é sempre no olhar Bom Jardim pra quem gosta Tá aqui pra isso Gente Pra orientar Pra mostrar Pra falar pra vocês Que as ervas medicinais Funcionam Tem que saber usar Tem que saber dosagem Tem que saber identificar Bom Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Que depois a gente responde a todos Até o próximo vídeo Tchau